A tecnologia dos aminoácidos e formulação de dietas pensando em aminoácidos realmente é um produto, uma tecnologia para ser usado em produtores já de alto nível tecnológico, desempenho, produção. E com o apoio da Adseu a gente percebeu a importância de se fazer formulação por esse parâmetro. A gente sabe que países, primeiro mundo, outros países que já usam isso há muitos anos, mas no Brasil está agora chegando isso aí para nós. E eu vejo como um ótimo rumo que está sendo desenhado aí para esses produtores e vejo justificativas para se usar. Para mim tem quatro pontos bem interessantes a gente poder estar olhando qual o ângulo que a gente vai olhar de usar metionino ou não usar. O primeiro é sólidos. Com a propriedade que vende, o preço do leite dele tem o parâmetro sólidos, proteína, então você faz a conta de quanto os trabalhos têm aumentado de proteína e paga a conta vendendo mais proteína para o laticínio. A outra vem reprodução. A gente sabe que o desempenho reprodutivo das vacas é melhor. Então você faz uma conta simples. Quantas vacas a mais prenha gastaria para pagar a conta da metionina? Bom, está aí. Você faz essa conta, você vai fazer ela lá na sua propriedade. Ou na propriedade que você está trabalhando. O outro ponto, saúde animal. E junto à saúde, produção. Porque se o animal está mais saudável, ele vai produzir mais. É uma coisa que a Diceu fala pouco, é assim, na hora que a gente vai fazer conta, vai levar em consideração que vai aumentar leite. Nós não levamos em consideração isso. Mas nós temos visto na fazenda que a gente está usando que sobe leite. E eu acredito que é vindo da sanidade. A vaca está mais saudável, ela vai reproduzir melhor e ela vai produzir mais. Então você pode pagar por esse parâmetro também. E a outra questão que a gente aprendeu agora no Smart Day é formular, baixando um pouco a proteína bruta, baixando um pouco o desperdício de proteína e considerando o balanceamento do aminoácido, você tendo, às vezes, o mesmo desempenho que teria, a mesma produção, mas com um custo mais baixo, justifica o uso da metionina e aí vem os outros benefícios. E vem os benefícios que eu já disse, que é reprodução, imunidade. E nesse quesito, ficou muito claro ali que é o custo da uréia que você está usando na dieta. Quanto está custando? Se você está jogando muito fora, o custo está alto. Se você está jogando menos fora, o custo é mais baixo. Então é isso que a gente tem usado. A propriedade fica em Quirinópolis, distante 100 quilômetros de Rio Verde. Hoje nós estamos com 350 animais em lactação, uma média por volta de 34, 35 litros, 11.500 litros mais ou menos hoje na atualidade. Nós começamos com a Adseu há cerca de um ano atrás, na verdade até um pouco antes, de um experimento que foi conduzido na propriedade. A gente veio para o evento para mostrar os resultados do experimento, o meu experimento de mestrado, que foi com o Smartamine. E os resultados foram bastante condizentes com aquilo que a gente vem vendo no campo, com aplicações práticas em outras fazendas, de melhora de produção de leite, de qualidade de leite com sólidos e melhora da eficiência reprodutiva. Então o que a gente tem notado é que as vacas melhoram saúde, melhoram desempenho, passam melhor pelo período de transição e acabam tendo um melhor desempenho geral durante toda a lactação. E aí após o término desse experimento, aí sim nós entramos na totalidade dos lotes. Então já tem cerca de um ano aí. Bom, são basicamente três parâmetros que a gente está olhando. A questão de sólidos em leite, né? É um dado interessante, mas aqui no Brasil a gente sabe que o pagamento por volume ainda é o que é priorizado. Então, apesar de ser um benefício, a gente acaba não tendo um tanto um retorno financeiro em cima disso aí. Volume de leite, né? O incremento que o produto nos possibilitou, que o experimento deu para ver alguma coisa e a campo também a gente sentiu um aumento de leite. E um terceiro benefício que eu até acho muito mais válido é a questão da reprodução. A gente teve uma melhora bem significativa nesse ano, em cima da reprodução. Pode estar atrelado a outros fatores também, mas acredito que o Smart Amin veio ajudar bastante nesse ponto aí. A gente fechou 2015 com uma taxa muito baixa, se não me engano acho que foi 14% de preguês. Em 2016 a gente teve uma pequena melhora, foi a 20%, já é um número razoável. E esse ano, 2017, a melhora foi absurda. Não está totalmente fechado, porque os dados de dezembro ainda faltam um pouquinho para fechar, mas com certeza a gente vai fechar acima de 30% de taxa de preguês. Então é um número realmente surpreendente até para nós mesmos.